Olá pessoal do Brasil, acima de tudo a notícia que nós temos pra você é notícia boa, se você entender a arma que está sendo colocada nas suas mãos após as declarações do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio, não sei o porquê, não sei o que está acontecendo, mas ele decidiu enfrentar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e pode derrubar a ação partidária dos ministros. Agora é pra valer, Marco Aurélio condenando os ministros do Supremo Tribunal Federal pelas suas próprias ações. Vem com a gente porque o declínio dos ministros do STF começou pela denúncia de um ministro que está ali junto com eles. A denúncia é gravíssima, é muito séria e você precisa compartilhar. Só pra iniciar, antes de você ouvir o áudio do próprio ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio, você vai entender o que ele disse. Primeiro, ele enfrentou a fala de Barroso e garantiu que é preciso deixar o presidente da República trabalhar. Antes, um pouco tempo antes, Marco Aurélio trouxe uma denúncia gravíssima dizendo que o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Agora, neste áudio, além de falar sobre todos esses assuntos, Marco Aurélio também traz algo muito sério sobre Alexandre de Moraes, sobre a escolha pinçada do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news e a atitude de Alexandre de Moraes de não ter nem um pouco de atitude decência para dizer não a esta relatoria. Você vai ouvir o áudio agora e depois nós trazemos pra você mais informações. Ouça agora Marco Aurélio destruindo, de uma vez por todas, todos os desmandos do Supremo Tribunal Federal. E atenção, esse áudio é uma arma colocada nas mãos do povo brasileiro para defender a democracia. O inquérito está com o ministro Alexandre e ele está tocando. Eu fui voto vencido, né? Porque eu entendi que não poderia surgir o inquérito por provocação da vítima, o próprio Supremo, né? E muito menos se ter aí um relator pinçado a dedo. Eu, por exemplo, se fosse pinçado para atuar como relator de um inquérito desse, eu não aceitaria. Porque há distribuição que, evidentemente, é um sistema democrático por excelência, né? Mas o ministro Alexandre aceitou, toda vez que se tira do cargo um presidente da república, a repercussão internacional é a pior possível, né? E temos é que administrar, havendo qualquer desvio de conduta, apurar-se e punir-se quem deva ser punido, né? Agora é preciso deixar também o presidente trabalhar. Agora o contato tem sido melhor. Nós estamos para trocar a presidência na alternância. E substituirá o ministro Dias Toffoli e o ministro Fuxi, né? Que tem uma forma toda própria de se relacionar com os demais poderes, um pouco mais cerimoniosa. E a cerimônia, né? Nessa interação, ela é positiva. Ela implica respeito. E, evidentemente, a cadeira ocupada no Supremo é uma cadeira vitalícia. Não é uma cadeira que se ocupa temporariamente. E o integrante, o ocupante da cadeira, ele não está voltado a relações públicas. Ele tem que tocar e atuar julgando os conflitos de interesse que envolvam os cidadãos e fazendo isso da melhor forma possível, com independência e com a boa técnica. Olha, eu fui um soldado que machou incentivo e verso da tropa. Eu não admitia a liminar na DPF e via esses dossiês como simplesmente contendo informações. E todo governo tem o seu setor de inteligência. Precisa de informações para atuar e bem atuar. Agora, acabei de falar em relação a Lava Jato. Quanto a excessos. Se houvesse algum ato de perseguição a partir de um dossiê, aí sim caberia recorrer ao judiciário e o judiciário afastá-lo. Não é o que se tem, pelo menos, até aqui. Por isso, eu votei contra dizendo que não cabia ensinar o Pai Nosso ao seu vigário. Ou seja, não cabia o Supremo atuar como tutor do Ministério da Justiça, que não é apenas o Ministério da Justiça, é também da Segurança Pública. E segurança pública no território brasileiro como um grande todo. Daí a necessidade de informações. Informações quanto a pessoas naturais, seja do setor privado ou do setor público, e informações também sobre movimentos. Isso é inteligência. Simplesmente inteligência. Há gente no judiciário, entendendo que o presidente é um cidadão que defende ditadura e tortura, como disse o presidente do TSE. O senhor tem um ponto de vista a respeito disso ou não? Ele foi eleito por 57 milhões de votos, com 57 milhões de votos. E é o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse da tribuna, da Câmara, evidentemente não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. E, a meu ver, ele vem atuando como se deve atuar. Ou seja, deixando inclusive os ministros, o que são auxiliares dele, presidente da República, trabalharem. Então, temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. É isso aí, Brasil. Marco Aurélio mostrando o que realmente está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal e as falas e decisões dos seus ministros. Nós não podemos nos calar diante disso. Eu não sei o que está acontecendo com o Marco Aurélio, não sei o porquê de ele estar tendo esses lapsos, esses momentos em que ele defende a democracia e defende o presidente Bolsonaro. Mas o fato é que o que ele tem falado é a extrema verdade e ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem peso nessas falas e o Brasil precisa compartilhar. É um alerta ao povo brasileiro e nós não podemos ficar parados diante de tudo isso. Ele deixou claro que o presidente foi eleito com 57 milhões de votos. É o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, ao ver de Marco Aurélio, ele vem atuando como se deve atuar, deixando inclusive os ministros auxiliares trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. Ele mostrou que a fala de Barroso é na verdade aquilo que todo mundo está compartilhando no Twitter. Barroso, palhaço. O que Barroso fez foi vergonha para ele próprio. Falou também do chamado dossiê antifascista. Ele mostra claramente que ele foi um soldado que marchou contra a tropa do Supremo para impedir que o Bolsonaro, que o seu governo, tenha relatório de inteligência. Ele disse, eu não admiti a liminar e via esses dossiês como simplesmente contendo informações. Todo governo tem seu setor de inteligência, precisa de informações para atuar e bem atuar. Ou seja, é o direito do governo, é necessário. E o Supremo Tribunal Federal não pode, não pode intervir nessa situação. Eles não podem impedir o governo Bolsonaro de ter uma inteligência que proteja a si próprio, que proteja o seu próprio governo e reconheça quando alguém se levanta para destruir ou ameaçar o próprio presidente Bolsonaro. O fato é que Marco Aurélio entregou o Supremo Tribunal Federal e declarou que o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo e isso não pode, não pode ser esquecido. Ele que vive os seus momentos derradeiros como ministro do Supremo Tribunal Federal, já que em julho do próximo ano será obrigatoriamente aposentado, pois atinge o limite da idade para o exercício do cargo, mas resolveu escancarar a ação nociva da Corte Suprema deste país. Para ele, o STF está sendo utilizado por partidos de oposição como uma maneira de fustigar o governo do presidente Bolsonaro e ele foi claro aí neste áudio dizendo que precisam deixar o governo Bolsonaro governar. Se ele disse isso, é porque estão tentando impedir. E essa denúncia é gravíssima do próprio Marco Aurélio dizendo que partidos de oposição estão influenciando dentro do Supremo, ou seja, influenciando ministros dentro do Supremo, para impedir o governo Bolsonaro de continuar. Você vai aceitar essa situação? O que Marco Aurélio está fazendo é enfrentar o próprio Supremo Tribunal Federal e escancarar a ação partidária que está tendo lá dentro. E agora eu te convido a compartilhar este vídeo, porque agora é pra valer. Marco Aurélio condenando os ministros do Supremo Tribunal Federal com as suas próprias falas e dando a oportunidade do povo brasileiro reagir. Eu te convido a estar conosco nesta luta e compartilhar muito este vídeo, porque aqui nós temos compromisso. seu app de vídeos curtos.